O judífico é a Pérsia Morena, o Armado Sacral. É uma espécie que recicla a beleza dos ecosistemas, que aluna pela conservação dos filhos e matas. O resultado do irmão Pérez, a Gáceres, é uma espécie que recicla a beleza dos filhos e matantes. Apenas as recicladas, mostrando a criatividade amazonense, a intenção e confissão de lindíssima e equipe. Apenas as vencedoras do chão. 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 Boa, caça morena, boa tua parceira, é essa tua grande terra Boa, caça morena, boa tua parceira, é tua tua grande terra Boa, caça morena, boa tua parceira, é tua tua grande terra E na reina de uma alegria desse amor encantado De bebeira a faixa, vai dar a busca a cança, é tua tua grande terra É essa tua grande terra, é tua tua grande terra E na reina de uma alegria da terra Boa, caça morena, boa tua parceira, é tua tua grande terra